Vamos lá pra mais uma novelinha? E eu acabei de desligar a câmera agora só pra fazer outra. Ah, tá nojento a camada, canal clandestino, tchê. Ai. Vamos ali soltar essa... Acha que onça? Tem que desengatar aí, ó. Novela. Puta merda, hein? Ah, caralho. Acabou de quebrar, né? Nossa, encostou no WTK. Ixi, maria. Agora tem que jogar um sal grosso aqui na frente, aqui, ó. Meu pai amado, encostou no WTK. Credo. Hum, delícia. Que barulho bonito você faz, hein? Que barulho sensual que você tem, hein? Nossa. Como você tem um barulho sensual. Gostei muito. São... Isso aqui é meu? Nem sei se é meu. Que horas são? 10 horas e 25 minutos. Tamo junto aí, diretamente da terra da tia Beth. 10 horas. Tem a pausa ali, ó. 13 horas e 24. Acho que foi o horário que a gente parou ontem. Ontem a gente acabou tarde pra caramba, né? Muito tarde. Mas muito, muito, muito tarde. Tá fedendo a álcool esse caminhão. Mas ela tomou umas pingas aqui dentro, eu não vi. Na acelerada aqui, só pra... Pra me suspender ali a bunda do trailers. Só uma subidinha básica pra... Pra dar uma inclinada, né? Ontem aqui tinha uns 730 aqui, né? Da empresa que puxa... Da empresa que puxa... Tá subindo já. Uma empresa que puxa... Máquina pesada, né? Era um trampinho aí que eu queria pegar pra fazer. Vamos abrir a porta de cá. Não é por nada não, viu? Não é por chão saco também não. Porque eu não sou muito de puxa saco. Ó o barulho esse caminhão é muito bonito. Curuzi! Ó! Ó, delícia, hein? Vou pegar a minha luva aqui, sem sujar as minhas mãos. Deu um lixo ali pra jogar fora. Já sujei as minhas mãos. Coisa que eu não queria, mas... Amanhã, que é domingo... Não, segunda-feira, desculpa, que é feriado. Vai rolar uma... Um encontro de moto lá na cidade de Reis. Vou ver se eu descer lá, se o tempo estiver bom assim, né? Vou ver se eu vou lá com a... A bruxa arca, pra dar uma passeada lá pra baixo. Beleza, tá pra baixo, né? Tá tudo. Ok. Tudo nos conformes. A gente carregou ontem, né? Tipo, comprar uma prancha dessa aqui, ó. Igual essa aqui que vocês estão vendo aqui. Pra fazer o... O... O transporte de máquina pesado, né? E tudo mais. Isso aqui dá um dinheiro bom. Faturado é bom. Também a gente tem que... Fazer uma experiênciazinha da... No Rambo, né? Porque... Eu nunca mexi com isso aqui, né? Pra... Começar a pegar uns clientes aí. Não gosta do WTK, não. Pelo amor de Deus. Sai fora, WTK! O que que é a inspeção de... De seis semanas aqui? Não, desce aí. Tem uma vez que eu cheguei aqui no pátio aqui. Eu tava com uma carga de tijolo. E ela tava da metade da carreta pra frente, né? Aí eu tive que soltá-la aqui no meio. Na hora que eu soltei, ela fez assim, né? Tum! Não chegou a cair, né? Tipo, não chegou a dobrar toda pra frente pra bater o bico no chão, né? Mas tipo, o... O... O eixo atrás, né? Os dois... Os dois... Ficou só no último eixo da frente. No primeiro da frente, né? Porque os dois últimos ergueu, né? Ela inclinou, né? Na hora que ela inclinou, foi assim... Fudeu! Vai pro chão agora. Aí o Mato, que era o mecânico velho... Ele sauda aqui, né? Não tá aqui mais. Aí ele correu lá com a empilhadeira. Pegou a empilhadeira e correu. Tava bem aqui no meio, assim, né? Veio que a empilhadeira apoiou com a empilhadeira. Ele puxou a parte de trás pra baixo, né? Pra mim entrar com o cavalo de baixo de novo e pegar ela, né? Porque senão ela ia tombar pra frente. Vou colocar aqui na... Na porta da cachopa aqui do mecânico. Essas aqui são as notas pra segunda-feira. Depois eu tenho que vir aqui pra esvaziar ele. E que aí, terça-feira, né? Segunda é feriado. O motorista já vai começar sozinho, né? Já vai com aquela carga ali pra fazer a entrega. E aí já vou começar a resolver outra parte pra largar a licença, né? Aí vou começar a mexer lá os palitinhos. Vai começar a fazer o que é necessário. Porque requer... Requer tempo. E muita dor de cabeça. Aí. Acho que ele tá aí nela. Tô escutando a música lá. Vou puxar a moto minha pra cá também. Vou dar uma enxaguada nela. Deixar já dar aquele grau filé. Deixa eu ver se tá aberto ali. Tá aberto. Vou trazer a moto pra cá. Que ele já deu um grau, né? Já deixa ela toda limpinha. Já bonitinha pra... 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 Segunda. Pra gente dar um rolê lá. Vou ver se eu vou gravar os vídeos também. E coloco aí pra vocês. Vou ver lá se ele vai fazer agora. Se for fazer agora, eu vou pedir ele. Se eu posso filmar ele. O que que ele faz, né? Que a inspeção de seis semanas é... É... A inspeção de seis semanas. Eles controlam o freio. Controlam... A direção. Controlam... Essas besteiras assim, né? É... Pra dar o... Tipo um alvarazinho. Um recibo. Uma coisa que o caminhão foi inspecionado... Na data certa, né? Então a cada seis semanas tem que fazer. Eles fazem isso pra... Pra tentar manter, né? Assim... Entre aspas, né? Os caminhões em boas condições... Rodando nas rodovias, né? Pra evitar acidente e tudo mais, né? Deixa eu ir lá pegar a moto. Vamos colocar ela ali. Pra mim dar uma lavada nela. A deixar ela pronta. Pronta, pronta, pronta. 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 Obrigado.